O Bitcoin está fazendo um cenário parecido com isso aqui, se a gente ver esse padrão, essas linhas aqui, a gente poderia ver aqui que o Bitcoin está fazendo algo bem parecido aqui, eu até inclusive mostrei isso aqui no meu alerta ali, então o Bitcoin estava querendo fazer uma coisa desse tipo aqui, então deixa eu mostrar para vocês rapidinho, então o Bitcoin estava querendo fazer uma coisa bem parecida com isso aqui, eu estava com medo de Bitcoin ter um outro dump aqui, então eu estava acompanhando, porque a gente vê que os gráficos do Bitcoin, eles se repetem muito, então eu sempre tento olhar alguns padrões antigos aqui para poder entender, isso aqui estava muito próximo de acontecer aqui, posso até montar aqui o gráfico para você ter uma noção, então eu estava acompanhando isso aqui hoje, mas felizmente isso aqui ainda, pelo menos ainda não aconteceu, então seria interessante você ficar de olho, o que seria importante agora para o Bitcoin, ele não romper essa linha de suporte aqui para baixo, se ele romper essa linha de suporte para baixo, a gente teria essa outra linha cinza aqui, mas eu acredito que ela não seja muito forte, então o Bitcoin poderia aqui romper, e cair para essa região aqui, para essa região aqui, mais ou menos dos, aqui seria mais ou menos dos US$34,00 mais ou menos, pelo menos aqui o Bitcoin poderia cair US$34,600, então você tem que tomar muito cuidado. O cenário mais baixista aqui tomou forma para o Bitcoin, conforme eu comentei no último vídeo do canal, se o Bitcoin rompesse essa linha aqui de suporte, o Bitcoin poderia buscar então esse nível aqui na região dos US$34,00, que é exatamente onde o Bitcoin está aqui nesse momento. Então nesse vídeo eu quero fazer uma análise super rápida aqui do Bitcoin, no curto prazo, para onde o preço do Bitcoin pode ir. E eu queria agradecer a todo mundo que está aqui fazendo parte do canal, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês mesmos, tá? O meu último vídeo aqui que eu achei que não ficou tão bom, ficou longo, teve mais de 954 likes aqui, tá? 955 agora, então pessoal, se você quiser apoiar meu trabalho, se você quiser receber mais aqui análises de Bitcoin, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, vai me ajudar muito a fazer mais conteúdos, tá? A gente vai dar uma olhadinha também aqui no nível bem importante de Bitcoin, eu comentei em alguns vídeos do canal, tá? Então eu vou falar sobre muitos assuntos importantes aqui, então você não pode perder esse vídeo. Bom, vamos lá então, vamos entrar aqui no gráfico de uma hora para ver o que está acontecendo com o Bitcoin. Pessoal, eu comentei aqui no último vídeo, então o Bitcoin rompendo essa linha aqui de suporte seria muito importante. O Bitcoin poderia buscar aqui o início dessa formação gráfica na região dos 33 mil dólares e é exatamente onde o Bitcoin está nesse momento aqui, pessoal. Então aqui mostrando que a análise gráfica aqui você pode ver que faz bastante sentido, ele fez um padrão aqui bastante conhecido e o rompimento desse padrão aqui é sempre buscar essa base inicial aqui, tá? Então foi exatamente o que o Bitcoin fez, né? Eu até estava aqui, não estava acreditando muito que ele fosse buscar esse alvo aqui porque a gente está agora em um momento extremamente bullish, né? Ninguém está acreditando que o Bitcoin vai cair, né? Fazer correções aí de 20% a 30%, mas olha só, pessoal, a correção que a gente teve aqui agora foi exatamente, se a gente pegar aqui do topo, o último topo que o Bitcoin fez aqui até aqui, a gente teve uma correção de pelo menos 22%, tá? Desde o que o Bitcoin, do topo que ele atingiu, né? Agora o topo confirmado aqui nos 42 mil dólares. Então desde aqui a gente teve uma correção, então, aqui de 23%, tá? Então, pessoal, eu comentei no canal, né? Isso é um alerta que eu dei para todo mundo que está entrando no mercado aqui agora. Algumas pessoas não estavam acreditando, né? Falando que não, isso não é possível, a gente vai ter correções aí bem baixas de 5% a 10%. Pessoal, análise técnica aqui mostra que a gente pode ter correções de 20% a 30% ao longo da subida do Bitcoin. Isso para mim aqui é extremamente saudável, tá? Eu estava esperando isso acontecer, tá? Então, assim, quem está no mercado, quem está acompanhando os gráficos, sabe que isso vai acontecer em algum momento. Estou alertando aqui. O meu papel aqui é alertar vocês. Eu falei no último vídeo, botem stop loss. Mostrei aqui a forma que o Bitcoin está se comportando. Para mim, está se preparando, quase se preparando para um dump, tá? É um cenário que eu estava mostrando no último vídeo. Então, pessoal, trabalhe com stop loss. Comprou o Bitcoin, bote um stop loss em uma região que você acha importante aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo também sobre suporte e resistência para poder mostrar para você onde você encontrar suportes e resistências boas aqui no Bitcoin para você trabalhar o rompimento ou então botar o seu stop loss, tá? Isso é bem importante porque isso é o básico se você for comprar qualquer ativo, né? Comprou qualquer ativo, principalmente o Bitcoin, defina o seu stop loss para que você não perca, por exemplo, 30% ou mais. O Bitcoin pode ter correções de 40%, 50%, pessoal. Isso é muito provável, tá? Eu vou mostrar níveis aqui mais abaixo que o Bitcoin pode atingir aqui agora no médio prazo. Isso pode acontecer, tá? Então, para você... Não quero assustar ninguém, mas eu quero mostrar aqui a realidade desse mercado, tá? O Bitcoin pode subir, eu acredito que ele vai passar os 100 mil dólares, tá? Essa aqui é a minha opinião. E ao longo desse caminho ele vai ter correções de 20%, 30%. Isso vai ser bastante comum, tá? Então, vamos voltar aqui para o gráfico, pessoal, para a gente ver o que está acontecendo, tá? Antes de mais nada, pessoal, muito obrigado. Se você está gostando do conteúdo aqui, não se esqueça de apoiar o canal. É super simples. Vai aqui na página, deixa seu like, tá? Compartilhe o vídeo. Também se inscreve no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, aqui no gráfico, pessoal, vamos desenhar com umas linhas de suporte e resistência para o Bitcoin para a gente entender o que está acontecendo aqui agora, para onde o Bitcoin pode ir, tá? Me parece que o Bitcoin vai buscar aqui essa outra base aqui nessa região, mais ou menos, dos 30 mil dólares, tá? Vamos desenhar algumas linhas para ver se aqui faz sentido, ó. Se a gente poder botar aqui, então, a primeira linha de resistência aqui a partir dessa queda aqui, parece que o Bitcoin está tendo uma resistência aqui, vamos desenhar essa linha. Então, daqui mais ou menos, né, a gente pode desenhar uma linha que o Bitcoin está querendo aqui, ó. Fez alguns fake outs, tá? Vou até mudar para o gráfico de 15 minutos para a gente ver melhor aqui, ó. No gráfico de 15 minutos, a gente consegue ver um pouquinho melhor as candles aqui, né? Então, a gente pode ver o seguinte, ó. Aqui o Bitcoin está tendo uma resistência nessa linha aqui, tá? Então, o Bitcoin não está conseguindo romper essa linha aqui para cima. Ele teve alguns fake outs aqui, a gente pode ter ver, ó. Teve um fake out aqui, né? Outro fake out aqui, um aqui também, tá? Então, essa linha tem que a gente até ajeitar um pouquinho aqui, mas seria mais ou menos isso aqui. Então, teve alguns fake outs. E essa aqui seria uma linha de resistência, mas também a gente tem uma linha aqui de suporte para o Bitcoin, que faria mais ou menos isso aqui, tá? Vamos tentar desenhar aqui, vou agitar depois. Então, essa aqui seria uma outra linha, uma linha de suporte que o Bitcoin está tendo, tá? Então, ele vai ter, obviamente, aqui algumas, em alguns casos aqui, vai romper essa linha, né? Fazer alguns fake outs. Então, a gente pode tentar desenhar o melhor possível aqui. Eu acho que pegar aqui as sombras das velas aqui, pra gente fazer uma noção, tá? É importante ligar o máximo de pontos possíveis aqui pra você entender, tá? Então, o que acontece aqui, ó, pessoal? O Bitcoin agora está aqui perdendo força, né? Se a gente puxar aqui, em questão de volume também, a gente está tendo volume aqui. Não está tão alto o volume, né? Mas a gente pode ver que o volume de reversão aqui, o dump aqui foi bastante forte, né? Então, aqui, se a gente, a partir dessas linhas aqui, então, de suporte recente, pode ver o seguinte, ó. O Bitcoin, então, poderia buscar aqui ainda o final dessa linha aqui, que seria na região dos 30 mil dólares, né? O Bitcoin poderia fazer isso aqui ainda, ó. Ele poderia fazer isso aqui ainda, tá, pessoal? Antes de começar aqui, romper essa linha e reverter, né? Pra continuar subindo. Isso aqui é um cenário que eu estou imaginando que possa acontecer, tá? Aqui nessa região dos 30 mil dólares, com certeza a gente vai ter uma... A gente vai ter aqui um suporte bom, tá? Se a gente olhar aqui o gráfico, a gente pode ver que nessa faixa aqui dos 30 mil dólares, mais ou menos, vai ter um suporte bacana aqui, ó. São as linhas que o Bitcoin toca várias vezes, né? Vamos desenhar essa linha aqui juntos, ó, pra gente poder ver. Então, aqui, ó, nessa região aqui, o Bitcoin toca várias vezes aqui. Então, seria uma linha de suporte bem interessante na região dos 30 mil dólares, mais ou menos, aqui. Então, um pouquinho mais pra baixo, talvez, seria essa região dos 30 mil dólares mesmo, que o Bitcoin vai ter aqui um suporte forte, tá? Então, ele poderia buscar essa linha aqui, esse suporte, exatamente nessa região que ele poderia buscar os 30 mil dólares, tá? Não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, tá? Eu não estou aqui olhando o gráfico. Você tem que olhar aqui o gráfico, no caso, em outro tempo gráfico aqui, né? Um gráfico de um minuto, né? Cinco minutos, pra você entender o que está acontecendo aqui. Estão em vários mini gráficos dentro desse gráfico maior aqui, tá? Mas eu imagino que o Bitcoin possa ainda buscar essa região dos 30 mil dólares. Mas, obviamente, qualquer momento que ele romper, tá? Eu estou vendido nesse momento, tá? Que não estou numa operação de futuros, mas eu botei um stop loss aqui. Alguns Bitcoins tinham corretoras, enfim. E vendi o Bitcoin, mais ou menos, na região dos 37, aqui, alguma coisa, tá? Então, aqui, estou esperando o Bitcoin romper essa linha aqui de resistência pra cima e confirmar pra poder fazer uma nova compra, tá? Essa aqui é a minha estratégia aqui no curto prazo, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é uma análise aqui bem curta do Bitcoin aqui no curto prazo, tá? Então, ele poderia aqui... Seria importante acompanhar essas duas linhas, a linha de resistência e suporte, pra ver pra onde o Bitcoin vai ir, tá? Mas seria bem importante pra ele poder retomar aqui o crescimento, ele romper essa linha de resistência aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó, o Bitcoin não quer dizer que ele reverteu a tendência aqui no diário, tá? Se a gente puxar o diário aqui ainda, a gente puxar aqui também as médias móveis exponenciais, tá? A gente pode ver o seguinte, ó, aqui no diário, puxando essas médias móveis exponenciais, a gente pode ver o seguinte. O Bitcoin, ele foi buscar exatamente aqui o nível de 20 períodos aqui, 20 dias, né? A média móvel exponencial de 20 dias. Então, aqui no diário, a gente tá aqui numa tendência aqui de alta, tá? Ainda tá subindo, né? Mas se a gente puxar aqui a partir do grafo de 4 horas, a gente tá aqui com essas linhas, né? O Bitcoin rompeu essa região aqui das médias móveis exponenciais aqui, rompeu já pra baixo. Então, aqui a partir do grafo de 4 horas, a gente tá aqui numa tendência de baixa, tá? Mas no grafo diário, semanal, a gente tá ainda bastante numa tendência de alta, então seria importante o Bitcoin agora romper aqui, subir acima dessas médias aqui pra poder voltar no curto prazo aqui agora, no grafo de 4 horas, de 1 hora, poder voltar a uma tendência de alta, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, seria importante acompanhar se o Bitcoin vai romper aqui esses níveis das médias móveis exponenciais. Aqui o último nível a gente tem na região mais ou menos uns 25 mil dólares, tá? Mas eu queria mostrar um nível bem importante pra você aqui, que seria interessante vocês ficarem atentos, tá? Vou puxar aqui o gráfico da... Aqui, esse gráfico aqui da Coinbase, só pra mostrar que é o seguinte, ó, o nível que o Bitcoin costuma ir buscar, tá, pessoal? Esse é um nível muito importante, que o Bitcoin costuma buscar de acordo com a história do Bitcoin, né? Eu queria mostrar esse gráfico pra todo mundo ficar atento, tá? Não quer dizer que o Bitcoin vai fazer isso aqui agora, tá? Só quero mostrar esses níveis porque é importante. Aqui, ao longo da história, o Bitcoin costuma buscar a média móvel exponencial aqui de 20 períodos, né? De 20 semanas. Então, o que a gente vê aqui, por exemplo, várias vezes aqui no gráfico... Na verdade, aqui no Coinbase tá um pouco difícil de ver, vamos puxar aqui o BLX, o índex do Bitcoin. Aqui a gente pode ver nesse gráfico aqui, que tem a história toda do Bitcoin aqui, né? O Bitcoin costuma buscar bater nessa média móvel exponencial aqui de 20 semanas. Então, o Bitcoin, ele faz uma subida aqui, ó, e vai buscar essa média, né? Ele sobe, tem uma outra correção aqui, a gente tá falando de 30%, 30% ou mais. Então, o Bitcoin sobe e busca essa média aqui de exponencial de 20 semanas, tá, pessoal? Então, o que eu tô querendo dizer com isso, tá? Se o Bitcoin repetir a história, né, conforme a gente vê aqui agora, ele poderia buscar essa média móvel exponencial de 20 semanas, que essa média aqui móvel exponencial de 20 semanas tá aqui na faixa dos 20.981 dólares, né? Isso aqui vai mudando ao longo do tempo, obviamente, que essa média tá subindo, né? No gráfico da BLX, eu não consigo ver essa média se movendo porque esse gráfico não atualiza em tempo real, tá? Demora alguns dias pra atualizar aqui, se não me engano, dois, três dias. Então, aqui no gráfico da Coinbase, ou da Bitstamp, qualquer outro gráfico que você quiser ver, você pode acompanhar essa média móvel aqui, que a gente pode ver que agora tá na região dos quase 21 mil dólares, tá? Então, seria um ponto que o Bitcoin poderia ir aqui num cenário, num pior cenário, tá, e buscar essa região dos 21 mil dólares, tá? Isso aqui eu não tô descartando, tá? E se isso acontecer, não é ruim pro Bitcoin, tá? Seria saudável ele buscar isso aqui e depois continuar subindo, tá? Isso é normal do mercado, beleza? Então, aqui pessoal, basicamente, a ideia que essa análise do vídeo foi essa aqui, não quero quebrar muito a cabeça de vocês aqui, tá? Seria importante agora acompanhar, na minha opinião, tá? Olhando aqui o gráfico de 15 minutos, acompanhar se o Bitcoin vai romper essas linhas aqui de suporte e resistência, tá? Porque isso aqui seria bem importante, né? E, pessoal, fiquem atentos, acho que é importante vocês ficarem cientes aqui, que o Bitcoin voltar a subir esses tipos de dump aí vão ficar, vão acontecer, tá? Vão acontecer ao longo da subida do Bitcoin. E também queria convidar vocês também aqui, ó, se vocês não estão no grupo do Telegram, tá, pessoal? Grupo Telegram e Discord, participe aqui do grupo Telegram, tá bem bacana. O pessoal aqui tá trocando várias ideias, conversando bastante, tá? Isso é bem interessante de vocês participarem lá. Ontem entrei numa live e fiquei aqui praticamente quase duas horas conversando com o pessoal, tá? E se você também tá fazendo trade com o Bitcoin, comprando e vendendo Bitcoin, tenha também a minha página de bônus aqui que você pode entrar, tá? Na página de bônus eu tô colocando todas as corretoras que eu recomendo, tá? No Brasil e no exterior tem bônus, também tem cursos. No Brasil eu tô usando a FTX e também a Binance, tá? São duas corretoras interessantes. Também, se você quiser, tem a lista de e-mails também que você pode cadastrar pra receber as minhas análises. Em pouco tempo eu pretendo começar a enviar análises, né, informações pra vocês por e-mail, tá bom, pessoal? Então eu não quero estender aqui muito no vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí. Espero aqui começar a fazer vídeos mais, de formas mais constantes que agora, tá? Tô com o computador funcionando certinho. Então, tudo certinho. Agora tem internet aqui, computador, webcam tá funcionando. Então eu vou voltar aqui ao normal, tá bom? Então muito obrigado e a gente se vê na próxima aí. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho